Gente, um outro caso, um rapaz de 19 anos foi preso, suspeito de matar um homem de 31 anos na madrugada dessa quarta-feira em Ipatinga. A ação criminosa aconteceu no bairro Jardim Panorama. O repórter Lucas Alves tem as informações desse caso pra gente. Lucas, boa noite pra você. Ei Roberto, boa noite pra você e pra quem acompanha o MG Record. A polícia realizou as investigações e identificou o principal suspeito do homicídio. Ele estava dentro de casa, a polícia aguardou que ele saísse de casa, ele estava a caminho do bairro Veneza 1, quando ele foi abordado dentro do carro. Quando o carro parou, quem estava dentro do carro foi abordado ali, revistado, ele estava na companhia de um menor. Ele estava com algumas drogas e uma quantidade em dinheiro e o menor também, com uma quantidade menor de drogas, informou a polícia que essas drogas seriam para o consumo próprio. Nós vamos ouvir agora o tenente da Polícia Militar, Paulo Ferreira da Silva, que vai falar sobre esta prisão pra gente. As entrevistas deram, o Hasse Amundi, encontraram esse suspeito. Ele estava com uma pequena quantidade de horas e com uma certa quantidade de dinheiro. Ele foi conduzido até a delegacia, sendo relatado o histórico da ocorrência, toda aquela situação, as informações que eram chegadas. E ele foi entregue à Depol para o Depol, para o Depol, para o Depol. Na data de hoje, nós tomamos conhecimento que ele foi ouvido e liderado. Estamos ainda com as equipes nossas da POS, ainda para buscar novas informações e para evitar que ocorra ali naquele local qualquer tipo de situação semelhante a essa, alguma vingança. Então, nós estamos reporçando o policiamento ali na região para evitar desdobramentos desse fato. Bom, a vítima desse homicídio é Rafael Ferreira, também chamado de Faelzinho, de 31 anos. Ele foi morto com um tiro nas costas no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, ontem de madrugada, nessa quarta-feira, no feriado. O suspeito preso tem passagens pela polícia por tráfico. Ele negou ter participação no homicídio de Rafael. Os levantamentos da polícia indicaram que a vítima teve uma desavença com familiares do assassino. A vítima também era conhecida pelos policiais por passagens por tráfico de drogas. A motivação do assassinato ainda é investigada pela polícia. Mais uma versão indica que o crime pode ter relação com disputa por envolvimento em tráfico de drogas. Roberto.